A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Confira as principais cotações da agricultura dessa semana. O arroz em casca abriu a semana com queda de 0,67% em relação à semana anterior. A informação é do índice do Senar RS, onde a saca de 50 quilos do arroz, tipo 1, fechou em R$ 42,84. O quilo do boi gordo fechou ao preço de R$ 5,30 e a vaca gorda em R$ 4,60.